Bradley Manning condenado à prisão, Mark Zuckerberg em busca dos desconectados, novidades da Gamescom, HTC de volta ao Brasil. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. O soldado Bradley Manning, responsável pelo vazamento de uma série de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos ao site Wikileaks, foi condenado pela justiça norte-americana a 35 anos de reclusão. Além da cadeia, Manning também será dispensado com desonra do Exército dos Estados Unidos. Em 2010, o soldado que atuava como analista de inteligência do Iraque vazou mais de 700 mil arquivos secretos do Departamento de Estado e das Forças Armadas dos Estados Unidos ao site Wikileaks. Eles revelavam detalhes sobre a atuação militar norte-americana em conflitos no Iraque e no Afeganistão. Mark Zuckerberg está liderando uma parceria global com um forte grupo de empresas de tecnologia que tem como objetivo levar o acesso à internet a preços mais acessíveis para diversas regiões do mundo. O CEO do Facebook disse que alguns dos gigantes do setor de tecnologia em todo o mundo, incluindo aí a Samsung, Nokia, Qualcomm e Ericsson, concordaram em trabalhar com a empresa como parceiros na iniciativa chamada Internet.org. A ideia do projeto é proporcionar internet para as mais de 5 bilhões de pessoas ao redor do globo que ainda não têm acesso à web. O esforço é para reduzir drasticamente o custo da prestação de serviços básicos de internet, particularmente nos países em desenvolvimento. É claro que essa iniciativa também tem o lado voltado ao business, que pode favorecer as empresas envolvidas. Particularmente, Zuckerberg vê a coalizão como uma forma de se posicionar como líder da indústria e a iniciativa pode ajudar a atrair novos usuários para o Facebook. No geral, as empresas enxergam aí uma maneira de atrair mais clientes de fora dos mercados saturados, como Europa e Estados Unidos, mesmo que, para isso, elas precisem ajudar a construir serviços e algumas das infraestruturas em regiões mais pobres. Esta semana, a Gamescom, uma das principais feiras de games do mundo, foi palco de anúncios das grandes fabricantes de consoles. A Sony finalmente anunciou as datas de lançamento do PlayStation 4 e a Microsoft mostrou mais detalhes do seu Xbox One. No dia 15 de novembro, o PlayStation 4 chega em algumas regiões do mundo, como Estados Unidos e Canadá. Já no dia 29 de novembro, Europa e América Latina, incluindo o Brasil, receberão um novo console. Até o final do ano, o PS4 terá 33 títulos disponíveis, entre eles NBA 2014, Call of Duty Ghosts e Assassin's Creed 4 Black Flag. A Sony diz também que outros 180 games já estão em desenvolvimento e devem ser lançados ao longo de 2014. Já no mundo Xbox, a novidade foi a exibição da interface de usuário do novo console e também a lista de jogos que estarão disponíveis já no dia de lançamento. São 23 títulos, incluindo franquias conhecidas como Made in NFL, Battlefield e Call of Duty, mas também algumas novidades como Rise, Son of Rome e Killer Instinct. Você vê a lista completa dos jogos no Canaltech. O link está aqui junto do vídeo. O Google começou a finalmente tirar proveito do Waze, aplicativo social de trânsito que comprou por mais de um bilhão de dólares há alguns meses. Agora, usuários do Google Maps para iOS e Android podem ver alertas que incluem acidentes, obras, trânsito e vários outros incidentes relatados por quem usa o app. A integração já está disponível no Brasil, basta atualizar o seu aplicativo do Maps. O Waze também ganhou com essa junção. Agora é possível fazer pesquisas no Google através do aplicativo e os editores de mapas também terão acesso ao Google Street View e imagens de satélite. Apesar da sobreposição dos serviços, o Google tem tomado cuidado para mantê-los diferentes. O Waze continuará a ser focado na comunidade e em ajudar as pessoas a se deslocarem sem maiores transtornos pelo caminho. Já o Maps tem como objetivo principal a identificação do local e a sugestão de estabelecimentos próximos. Agora uma notícia exclusiva que você só vê aqui no Canaltech. A HTC planeja voltar ao Brasil. Foi o que nos disse uma representante da marca durante um evento da Câmara de Comércio de Taiwan que aconteceu esta semana em São Paulo. A marca taiwanesa HTC, que parou de vender seus produtos no Brasil em 2012 por causa da baixa procura, já estaria até selecionando pessoas para representá-la por aqui. A empresa busca uma recolocação no mercado brasileiro, o que seria uma ótima notícia para nós. É que os produtos da empresa são ótimos e está aí o HTC One que não nos deixa mentir. Outro bom produto que chegará ao mercado brasileiro é o Moto X, primeiro aparelho desenvolvido pela Motorola após a compra da empresa pelo Google. Ele será mostrado por aqui em um evento no dia 3 de setembro. O Moto X tem uma combinação robusta, processador Snapdragon dual-core de 1,7 GHz, 2 GB de memória RAM e GPU quad-core, mas isso não é o que mais chama a atenção no aparelho. O legal aqui são os seus extras, como o Always On do Google Now, a customização do visual, a câmera avançada e muitos outros recursos que você pode conferir no artigo que fizemos sobre ele. O link está aqui junto ao vídeo. Isso, aliado ao preço, fazem dele um aparelho bastante competitivo no mercado. Nos Estados Unidos, ele está sendo vendido a 299 dólares, sem amarras com operadoras. Por aqui só saberemos o valor no dia 3 mesmo. A Conscore, uma das principais empresas de análise de audiência, divulgou uma informação no mínimo curiosa. De acordo com seus estudos, o Yahoo ultrapassou a audiência do Google nos Estados Unidos no mês passado. Novos detalhes mostram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos pode acessar muito mais dados do que havia admitido anteriormente. Recentemente, a NSA divulgou um documento no qual afirma ter acesso a apenas 1,6% de todo o tráfego da internet, mas na verdade ela tem acesso a 75% de todo o tráfego nos Estados Unidos. Os dados provêm das principais redes de internet do país e a maioria das principais empresas de telecomunicações ajuda a recolher informações. A afirmação foi feita pelo The Wall Street Journal, que alega ter baseado a informação em entrevistas com funcionários atuais da agência e também ex-funcionários do Programa de Vigilância da NSA. O Yelp, uma das mais populares plataformas para publicação de reviews sobre estabelecimentos comerciais, chegou a todas as cidades brasileiras na quinta-feira. O país é o primeiro da América Latina a receber o serviço. Criado em 2004 em São Francisco, o Yelp já está em 22 países diferentes. Atualmente, o site conta com 42 milhões de reviews espalhados pelas cidades em que atua. Compras e restaurantes são as duas principais categorias de reviews, mas também é possível saber mais a respeito de lojas, parques e até consultórios médicos. Em português, o serviço deve trazer uma série de novas categorias exclusivas, que devem trazer resultados mais relevantes para nós, como temaqueria e comida mineira, por exemplo. Como forma de estimular o uso do aplicativo entre brasileiros, a empresa também deve trazer as Yelp parties para cá. As festas são eventos patrocinados pelo Yelp para integrar, na vida real, os usuários elite do serviço, ou seja, aqueles mais ativos na comunidade e que escrevem mais reviews no site. Se quiser aproveitar as festas, já comece a fazer seus reviews desde já. E essa edição do Canaltech News fica por aqui. Aproveite agora para dar uma passada em nosso site e conferir o conteúdo exclusivo que nossa equipe preparou para você esta semana. Em uma viagem a São Francisco, conversei com Matt Van Horn, VP de Novos Negócios da Path, a rede social que só permite o cadastro de 150 amigos. Entenda a lógica por trás desse negócio. Quais são as vantagens de se hospedar um site em data centers brasileiros? Pedro Cipolli, editor de hardware, comenta o assunto. Comparamos os seis top smartphones do momento para saber quem é o melhor entre os melhores. Na bancada, Samsung Galaxy S4, iPhone 5, Xperia ZQ, Nokia Lumia 920, Blackberry Z10 e HTC One. Confira quem sai na frente. O repórter Rafael Homer assistiu ao filme Jobs, estrelado por Ashton Kutcher, e nos conta o que achou do longa. Já sabe, se gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Assim você será avisado sempre que tiver novidades por aqui. Também não deixe de conferir nosso podcast, com um resumo de notícias de tecnologia todos os dias para você. Ele está em canaltech.com.br barra podcast. Semana que vem eu volto com mais um Canaltech News. Até lá!